Não, mano, eu vou te provar aqui não. Se liga, o baixo com palheta vai te dar um punch muito mais agressivo. Se liga nisso daqui. Agora olha só com palheta. Mas é óbvio que eu também não vou usar a palheta na hora de tocar um jazz. Dá um tune certo, na hora certa, faz o baixo aparecer na mix.